Até que a morte nos separe. Casal morre ao mesmo tempo no Paraná, mas em locais diferentes. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O casal Idelmar Schirman e Mirtz Brum, que estavam juntos havia seis anos, morreram ao mesmo tempo por volta das 23 horas da última quinta-feira, dia 23, na cidade de Missal, no Paraná. Mas em locais diferentes, por motivos também distintos. Pouco antes, haviam se falado em troca de mensagens. Mirtz se encontrava em casa quando encaminhou mensagens de voz para o companheiro. Informou a ele que não estava se sentindo bem. Idelmar estava em outro local da propriedade do casal e se dirigiu às pressas de motocicleta até a mulher. No entanto, ele sofreu um acidente no caminho. O homem teve traumatismo crâniano, foi levado pelo Samu até um hospital, mas acabou resistindo aos ferimentos. No decorrer desse tempo, um dos filhos da mulher se encaminhou até a casa onde ela se encontrava, mas as portas estavam trancadas. O homem chamou o Samu, que foi até o local e entrou na propriedade. No interior da residência, os socorristas encontraram Mirtz desmaiada e a levaram ao hospital. Eles ainda tentaram reanimá-la, mas ela morreu. As informações são do portal RIC+, vinculado ao R7 da Record TV. Os corpos do casal foram encaminhados para o Instituto Médico Legal IML de Foz do Iguaçu. O corpo de Idelmar foi liberado, mas o de Mirtz segue no IML para demais averiguações. Ambos devem ser sepultados no mesmo local, no interior paranaense. Legenda por Sônia Ruberti